O que eu vou mostrar agora é o último aqui, é o gama-GT. E aí todo mundo achando que gama-GT era só um marcador de fígado, né? Ah, é uma enzima antioxidante do fígado. Sim, é um marcador de lesão hepática, sim. Mas é um marcador de estresse oxidativo e inflamação. Então eu uso ele para olhar estresse oxidativo do paciente, principalmente em região de fígado, lógico, tá? E inflamação. Qual é o valor ideal? Tem que estar entre 16 e 22. O ideal é estar em 16. Até 20 e 22 não é preocupante. Mas acima disso eu já começo a tratar. Quanto mais elevada, olha isso, quanto mais elevada, maior risco para diabetes, mesmo que ela esteja dentro da faixa da normalidade, do valor de referência. A cada 5 pontos de aumento da gama-GT, mais de 9% de risco de síndrome metabólica. Estudos recentes mostram que existe associação entre o gama-GT com as morbidades da síndrome metabólica. Ou seja, infarto, AVC, piora do diabetes ou complicações do diabetes. Condição esta, que é caracterizada por resistência à insulina, diabetes. Aqui ele está definindo o que é síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica é presença de resistência insulínica ou diabetes, ou glicemia de jejum alterada, mais hipertensão, mais dislipidemia, obesidade abdominal, ou seja, circunferência abdominal, aquela barriga de gordura visceral, estado pró-trombótico e pró-inflamatório. Então, fatores esses que predispõem a doenças cardiovasculares e a aterosclerose. Então, a elevação da gama-GT tenha sido associada a doenças cardiovasculares, esteatose hepática, a famosa gordurinha do fígado, e diabetes tipo 2, tá? Então, ah, é um marcador de fígado. Sim, mas é um marcador cardíaco. E a gente vai ter que olhar o perfil do nosso paciente como um todo para diferenciar se esse marcador está mais elevado por resistência insulínica, ou se é realmente o fígado que não está legal, aí geralmente o TGO e o TGP também vão estar alterados, ou se é cardíaco, aí você vai achar outros marcadores cardiovasculares alterados, tá? Então, a gama-GT é um marcador não exclusivo do fígado. É um marcador de síndrome metabólica e risco cardíaco, tá? E tem uma série de outras doenças, outras situações metabólicas que ela aumenta. Vou colocar algumas aqui, ó. Então, ela pode aumentar na hepatite, no alcoolismo, mononucleose, a doenças virais. Doenças virais, gente, elas alteram marcadores hepáticos, podem alterar marcadores da tireoide e podem alterar PCR. Então, por isso aquela ideia de você questionar o paciente se ele estava bem quando foi fazer os exames para não dar interferência. Pegou uma infecção viral, pode alterar esses marcadores e a gente não vai ter como avaliar a parte de inflamação crônica. A gente vai ter que repetir os exames. Eu já peguei paciente que deu TGO e TGP de cento e pouco. Paciente jovem, era um rapaz de 20 e poucos anos. E aí eu falei, gente, como é que o fígado deu esse pico, né? Aí eu fui questionar. Não, dois, três dias depois que eu fiz os exames, eu tive gripe. Aí eu já matei a charada. Peraí, esse menino não está com lesão hepática. Ele teve uma infecção. Vários pacientes já me deram um susto. Eles gostam de assustar, gente. Pedi para uma paciente dosar o cortisol dela. Aí ela foi, demorou um pouco para me mandar os exames. Enfim, eu estava ali. Ela mandou os exames do cortisol de 2. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui perguntar, como que você está? Que condições você estava quando fez esse exame? Você tomou algum corticoide? Ah, eu tinha tomado porque eu fiquei gripada. E aí tomou prednisona. Se você toma um corticoide, você vai suprimir o teu cortisol natural. Aí eu falei, graças a Deus, se você não está morrendo, é só que você tomou um corticoide. Pacientes assustam a gente, tá bom? Por isso que a gente tem que ficar bem esperta para, assim, né? Espera aí, deixa eu... Será que é isso mesmo? Ou tem... Quais são os fatores de interferência do exame? Será que o meu paciente não estava passando por algo que interferiu diretamente? Não é todos os exames que tem fatores de interferência, tá? Mas esses que eu estou citando aqui, tem esses fatores de interferência. E a gente precisa saber para não avaliar de forma errada, né? Imagina se eu pego um menino lá de 20. O teu fígado está com lesão. Você está com... Vou assustar. Ah, não, peraí. Vamos esperar você passar um tempo, vai repetir o exame do fígado. E aí veio o normal. Então era a alteração do fígado pela infecção viral que ele estava passando. Então esses são os três marcadores que eu trouxe aqui, para vocês pensarem, né? Pedir isso daí sempre? Sim. Eu sempre peço gama GT. Peço ainda, além desse gama GT, para avaliar estresse oxidativo, eu peço ácido úrico. Marcadores comuns que você acha em qualquer laboratório, que podem te dar dicas sobre estresse oxidativo. Porque eu tenho um microscópio, eu já falei para vocês mais de uma vez, que eu uso a microscopia para ajudar a avaliar o estresse oxidativo, e é fantástico. Só que quando eu atendi à distância, eu não tinha como pedir para o meu paciente fazer microscopia. Então você tem que aprender a usar as ferramentas que você tem na mão, usar os exames bioquímicos que você encontra em todos os lugares, e que geralmente é acessível, muito mais acessível que um exame genético, por exemplo. O acessível que eu falo, ó, grana. E a maioria dos convênios também cobrem, né? Esses exames básicos, esses exames bioquímicos. Enquanto que se você for pedir um exame genético específico e tal, às vezes o paciente tem convênio, mas o convênio dele não vai cobrir, porque é um exame que não faz parte da lista. Então enquanto a gente conseguir usar a lista básica, exames acessíveis, fáceis de serem feitos, e que o convênio cobre, por que não usar? E aí deixa aqueles exames mais refinados. Nossa, não, agora descobri que tem magnésio elitrocitário. Dá para usar? Dá. E eu uso em casos muito específicos. Como eu falei para vocês, eu sou muito raiz. Eu ajudo demais os pacientes com aquilo que está na nossa mão, está acessível, tá bom? TGO e TGP em 22, tá bom. Poderia estar abaixo de 20 para estar ótimo, mas a minha preocupação é quando está acima de 25 eu já começo a chamar a atenção. Vamos melhorar a função de fígado, tá? O ideal é manter abaixo de 20, TGO e TGP e gama GT também. Limpar a vesícula de forma natural, Marco, existe um protocolo. É um protocolo do Andrés Moritz, que você vai usar o ácido málico proveniente da maçã, e você vai fazer um preparo, né, para limpeza do fígado e vai usar laxante. Aí você vai encontrar facilmente aí, eu tenho uma aula, inclusive, chamada Mega Detox aqui na internet, de graça, disponível, com quatro protocolos ali de limpeza do corpo, tá bom? Todas as plantas que forem antioxidantes, Rubiane, ajudam no endotélio. Por exemplo, piquinogenol, né, pinus pinaster. Pinus pinaster tem piquinogenol como ativo. É vasodilatador e protetor de endotélio, antioxidante. Produtor de óxido nítrico. Inclusive, a gente usa aumento de óxido nítrico, ou essas substâncias precursoras, para melhorar a disfunção erétil, por exemplo, né? Quem viu a aula da libido, né? A aula da libido eu falei. Disfunção erétil não tem a ver só com hormônio. Tem a ver com o sistema cardiovascular, com lesão endotelial. O endotélio ficou lesado, o vaso ficou rígido, não tem como fazer vasodilatação. E aí a gente tenta usar pinus pinaster, tenta usar arginina. cofatores que aumentem óxido nítrico, para tentar tratar. Mas dependendo do tanto de lesão que o paciente fez, infelizmente já não dá mais. Beleza, gente? Um beijão, gente. Espero vocês nas próximas aulas, nas próximas lives. Um abraço a todos aí.